Música Se não for devagar Que ao menos seja eterno assim O tempo engalatinha Do jeito que eu sempre quis Se não for devagar Que ao menos seja eterno assim Espero o dia que vem Pra ver se vejo e faço tempo Esperar por me esperei A eternidade se passar Os meus segundos sem você Agora eu já nem sei Se hoje foi ante ou o que que eu vi Lembrando o meu olhar Meu futuro é esperar Pelo presente de fazer O meu que engatear Que ao menos seja eterno Distante é devagar Perto passa bem depressa sim O tempo engalatinha Do jeito que eu sempre quis Distante é devagar Perto passa bem depressa sim Pra mim, pra mim Lá, 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 lá Que o máximo engatear Por que o finalmente eu sempre quis E digo que eu sempre quis Lá, 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 lá Quase um tempo engatear Isso já é devagar E se você pode decidir Para melhor ser mais velórias E passar por dentro da vida Eu vim pra discutir o amor Não vejo como ninguém Ah, será que o tempo tem tempo Ou pra amar, ou só me quer tão só E então, se tudo eu faço em branco Eu vou pesar Acordar em a busca e no olhar Saber que o tempo vai ter E se eu levar Eu devo engatear Do jeito que eu sempre quis Se não for devagar Que a pena seja o tempo assim O tempo é gratidão E se eu sempre quis Se não for devagar Que a pena seja o tempo assim O tempo é gratidão Obrigado.